Então pessoal, vamos continuar, deixa eu falar um monte de coisada aí, eu pedi coisada para o canal. Aí pessoal, nós chegamos aqui já, né? Na pessoa vai estar jogando normal, eu posso, se der tempo, né? Se eu, se der tempo, né? Eu vou ensinar pra vocês como fazer uma coisa secreta na sua cabeça. Eu só não disse que eu vou ser muito mal, eu venho aqui na pessoal. Então eu vou ensinar pra vocês como fazer uma coisa secreta aqui, né, pessoal? Então pessoal, então pessoal, se eu não me curar, eu vou rodar bem. Então pessoal, então pessoal, eu vou jogar um pouquinho só pra vocês verem. E esse, esse foi o vídeo de hoje. Pessoal, no próximo, então pessoal, no próximo vídeo, eu vou ensinar pra vocês como fazer a casa. Igual a do JP, pessoal. Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. Tá pessoal, pra finalizar, vamos... E aí